Olá, eu sou Flávia Martins e hoje eu vou personalizar a tesoura do ateliê utilizando o Araldite Massa da Tecbond. Eu vou colocar esse Araldite na parte superior da tesoura, que é para não incomodar quando eu for utilizá-la. Deixe o seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo com as amigas. Um forte abraço, tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí